Uma participação democrática na sociedade. Segundo os organizadores, a marcha do Fórum Social Temático tem a participação de aproximadamente 15 mil pessoas dos mais variados movimentos e entidades sociais. Vamos conversar com mais alguém, esse rapaz aqui. Qual que é o seu nome? Meu nome é Edton. Edton Dias. Sou um dos fundadores do movimento pela reparação para os povos negros e para os povos indígenas. Movimento de luta internacional, que luta contra a discriminação racial, que luta por melhores empregos para o nosso povo negro, que está em torno de subemprego. Hoje a população negra brasileira, a população afro-brasileira está em torno de morar nas favelas, só está no subemprego, não tem direito à moradia digna. Não tem direito à educação e nós lutamos por esse povo negro que está em torno de comunidades carentes, com direito à moradia, com direito à educação, para colocar o negro em um local de igualdade e acabar definitivamente com o racismo no Brasil. Vocês vão apresentar que propostas aqui no Fórum? A partir desse dia 28, sábado agora, vão ter um seminário sobre reparação, Edton Dias, que será realizado na sala do Sindespreve, em Rio Grande do Sul, em conjunto com o quilombo da Família Silva. Ali tem um quilombo urbano da Família Silva, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós vamos estar discutindo propostas e políticas e um projeto político para o povo negro, para o Brasil. Porque hoje, o Estado brasileiro, esse Estado que está aí, e quando eu falo Estado brasileiro, não é o governo brasileiro, mas é o Estado brasileiro, que é o Congresso Nacional, não inserir o povo negro, a população afro-brasileira, nesse Estado. E nós vamos estar discutindo um projeto político para o povo negro, para o Brasil, mediante o Estado brasileiro. Muito obrigado pelas informações. De Porto Alegre, Adilson Mastellari.